Qual é a história da moral e quais os seus efeitos sobre os nossos modos de vida? Eu sou Rodrigo Guim, antropólogo e crítico social, e essa é a Crítica com Nietzsche e Foucault. A Genealogia da Moral A Genealogia da Moral é um livro de 1887 do filósofo alemão Friedrich Nietzsche. No início do segundo ensaio do livro, Nietzsche faz uma genealogia da punição e da ideia da equivalência entre prejuízo e dor. Ele olha para o início dessa ideia de que o castigo deve ser prejudicial ou provocar dor naqueles que são castigados, como uma compensação pelos prejuízos cometidos. Ele mostra como essa ideia surgiu de uma correlação de longa data entre credor e devedor. Nas sociedades primitivas, os credores eram os ancestrais, aqueles com quem sempre se estava em dívida, porque proporcionaram aos vivos os meios de vida e até a própria vida. Parte dessa relação credor-devedor, de acordo com Nietzsche, também formava a relação entre uma comunidade e seus deuses ou deus. Os credores eram compensados com o sofrimento dos devedores, seu sacrifício até. Nessa genealogia que Nietzsche faz, a punição tem origem no prazer de fazer sofrer. No prazer que os credores tinham em fazer os seus devedores sofrerem. E esse prazer de fazer o devedor sofrer pagava a dívida. Além disso, esse sofrimento teve um efeito pedagógico nos instintos humanos. Os seres humanos começaram a igualar sofrimento e formas de racionalidade de forma até incentiva. O indivíduo racional foi, em parte, uma consequência do efeito pedagógico e instintivo da punição. Portanto, Nietzsche, contra o padrão da filosofia do século XIX e até de hoje em dia, que tenta explicar a razão como um progresso da conquista humana, apresenta aqui uma genealogia da razão como resultado da crueldade da dor infligida sobre um corpo humano que se registra como um corpo individual e que tem que viver dentro de limites. A razão surgiu, em parte, como resultado desse registro do sofrimento no corpo. Então, alguém poderia acrescentar, não é de admirar que tantas pessoas, hoje em dia, ainda vinculem razão e conhecimento ao sofrimento. Nietzsche está mostrando que não apenas ideias como razão ou consciência têm uma história, mas também que elas têm laços sociais com a maneira como as sociedades vivem suas relações sociais. Razão ou consciência foram propagadas como coisas em si mesmas, como originadoras de si mesmas. Mas Nietzsche, por meio da sua genealogia, mostra que elas têm origens múltiplas, são sempre, de alguma forma, uma cópia de outras coisas, e que, sem a crueldade, sem causar sofrimento, talvez razão e consciência não surgissem como objetos do pensamento. Porque as suas possibilidades de vida não teriam sido estabelecidas. Diz Nietzsche, citação. A punição deve possuir o valor de despertar o sentimento de culpa na pessoa culpada. Procura-se nela o instrumento real dessa reação psíquica, chamada má consciência ou ferroada de consciência. Fim da citação. Uma ferroada de consciência é, portanto, o efeito de punição que produz sujeitos com uma má consciência, com um sentimento de culpa. O sentimento de culpa foi produzido nos sujeitos, essa interioridade do sujeito que sente culpa, que julga-se própria, foi uma produção histórica, e a punição, com sofrimento, uma de suas técnicas de produção. A culpa foi produzida em uma escala desconhecida antes. O devedor tinha uma carga enorme para carregar, sentia a culpa para sempre. Ele deveria ser eternamente culpado, porque é eternamente capaz de cometer crimes. Diz Nietzsche, citação. Agora, os conceitos de dívida e de dever deveriam se revoltar, mas contra quem? Sem dúvida, é, antes de tudo, contra o devedor, em quem a má consciência se enraíza, se infiltra e aumenta, crescendo como um pólipo em extensão e profundidade. Até que subitamente nos achamos ante o expediente paradoxal e horrível no qual a humanidade atormentada encontrou um alívio momentâneo, aquele golpe de gênio do cristianismo. O próprio Deus se sacrificando pela culpa dos homens. O próprio Deus pagando a si mesmo. Deus como o único que pode redimir o homem daquilo que, para o próprio homem, se tornou irredimível. O credor se sacrificando por seu devedor. Por amor, é de se dar crédito? Por amor a seu devedor. Fim da citação. A genialidade do cristianismo foi fazer o próprio Deus pagar a dívida impagável, a culpa dos cristãos. Assim, se o próprio Deus estava pagando por toda a dívida, pela culpa do mundo, os cristãos deveriam ser gratos por qualquer coisa, aguentar qualquer coisa e desvalorizar tudo menos Deus. Deus permaneceu como o único valor, enquanto a vida foi ainda mais desvalorizada, porque Deus como um existente, Deus como estando no mundo, o mundo como Deus foi morto, em nome da moralidade cristã, em nome de uma obrigação moral que só pode ser paga com a morte, a morte de Deus e a morte do próprio cristão. Deus como um valor contra a própria vida. E isso gerou, como diz Nietzsche, citação, a vontade do homem de se sentir culpado e repreensível a um grau que nunca pode ser espiado. Sua vontade de pensar que é punido sem nenhuma possibilidade de o castigo se tornar igual à culpa. Fim da citação. Com dívidas e culpa que nunca podem ser pagas, a vida e a existência são desvalorizadas, são indignas, com vários efeitos para todo o mundo em que vivemos. Bom, pessoal, é isso para o segundo ensaio do livro. Na próxima semana, a gente vai discutir o terceiro ensaio. E, claro, a gente não tem aqui a intenção de falar tudo o que Nietzsche disse no livro. A gente faz escolhas e interpretações. Por favor, eu peço que você apoie o meu trabalho no Apoia-se. Vai ter o link na descrição do vídeo. Se você puder, assine o canal. E até a próxima quinta.